É... Vamos dar um rolezinho de pulminha Marrada! Bom galera, vamos continuando Peças erradas Peças que não vão retornar mais E aqui está o resultado final Carburadores Aqui a gente aproveitou Tampas e carcaças Estava dando uma olhada Nas fiações Tem fio que estava Isolado Aqui vocês podem ver que tinham puxado Um para o módulo Esse daqui eu puxei, eu enrolei os dois juntos Para saber que esse daqui é o positivo que vem Depois de uma série de testes Eu descobri que esse daqui é o Após-chave Para alimentar o positivo Então unir os dois aqui Com o auxílio também do Do... Do diagrama né? Meu Deus, é a situação Para tirar uma pedaleira Bom Temos a pedaleira em mãos Aqui vocês conseguem ver Aqui está um pouco travado Bem aqui Ele acaba enroscando Bom galera, esse aqui é o resultado final Da pedaleira Né? A gente tem aqui as borrachinhas aplicadas Tá? Freio e embreagem Foi lavada essa peça aqui Trocado o reparo Inclusive do sistema de acelerador Tá? Foi colocadas Os calços novos aqui Aqui no cone É tudo bonitinho Tudo certinho Como deve ser Maravilha? Então é isso aí E aí galera Encanamento para passar o cabo Descelerador né? E aí jovem Tá bom Vê se você consegue pegar ali Por baixo aqui ó Tô pegando aqui Tá vendo aqui ó Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí 0,30 Tá folgado 0,30 folgado Tá vendo? Fulgadasso Posso pôr aqui 0,40 E aí fulgadas A fulminha Está chegando na reta final Bom Vamos lá Aqui A gente fez Tudo que vocês já acompanharam até agora Tá? Por último a linha Ajeitou alguns detalhezinhos Aqui As varetas Eu tô emprestando um par de varetas usadas Antigas aqui Pro Renan A gente não conseguiu comprar as varetas É... no tamanho certo Tá? Depois que a gente arrumou Todo o sistema de acelerador do carro As varetas que estavam Que inclusive eram soldadas né? Elas ficaram curtas demais Porque a vareta nova não arrumei Nessa medida Tá certo? Bom Ah... Teve uma intercorrência aqui A gente regulou as válvulas Né? Ficou... Redondinho Mas ainda assim batia Ah... Nesse momento agora Eu vou com um pedacinho do vídeo De como é que tava Ali A parte de válvulas É... dos balancinhos de válvulas Do primeiro e segundo Do terceiro e quarto cilindros Tá? Vocês vão ver agora aí E como é que ficou Beleza? Mais... A parte de válvulas A gente vai ver agora A gente vai ver agora A parte de válvulas Que você damagingam A parte de válvulas De que... É! Agora agora... É... Como é que da... A parte de válvulas Associação de boa, olha ó, zero folgas, tudo limpinho, zero folgas, olha ó ó, Perfeito Bom, vocês viram agora como é que tava, tava faltando ali as arruelas de calço, tava tudo cheio de folga E com isso ali, a gente tem um funcionamento irregular, tá, daquela válvula de questão Essa batidinha que tá tendo no motor, isso aí pode tá relacionado a puxo, ele já complica mais um pouquinho, né É um problema pro Renan aí resolvendo conforme ele for mexendo no carro A vareta trabalhou torta ali, a balancinha tudo torto, tudo fora A gente colocou na posição O carro não tá com o desempenho exatamente perfeito Tá com desempenho bom, mas tá com desempenho ainda baixo do que eu gostaria, tá? E a gente vai dar uma voltinha agora pra ver como é que ficou Maravilha? Vamos lá galera Dar uma voltinha sem forçar muito o carro Escapamento também tá com vazamentinho Tá? Pouca coisa Vai vão ver Quer dizer, pra quem não conhece a puma Fala assim, nossa o desempenho tá um negócio de coisa de louco Ah, a puma aqui ela desempenha muito mais que isso, tá? Aqui a gente Se for comparar ela Com um fusca Com uma variante Né? Ela tá andando Vamos supor, se isso aqui fosse uma variante Tava um canhão Você entendeu? Se isso aqui fosse um fusca Tava uma coisa do outro mundo, tá? Mas a puma, ela tem um pouco mais de torque Ela tem um pouco mais de pegada Né? A gente vê também na baixa velocidade aqui, ó Vamos ver aqui virar em terceirinha Pode vir aí Andando redondinha A puma em terceira Vinte por hora Na subida E aí E aí E aí É galera Tá aí Ainda quero andar nessa puminha aqui No total capacidade dela, tá? Aqui simplesmente Vamos dizer assim, tá uns 80% Mais ou menos E é isso É, tá aí Tá aí, tá aí a Valentina Valentina Valente Tem nome e sobrenome E aí, Mirto? Cara, eu nunca vi isso aqui, a parte de baixo do Parachô Que aqui é interiça, cara Vai até mais um molinho Fazendo a higienização Bom, a higienização interna já foi feita, né? Agora o Milton tá Tá lavando até por baixo do carro É o sério mesmo, cara Você viu por baixo já o tamanho que ele tem que parar Não, eu nunca reparei Passando uma aguinha nela Né? O protetor do kart, né? O protetor do kart foi boa Pro Renan poder pegar ela mais tarde, né? Como deve Como merece Será que ele tá ansioso quando acabar encher? Ah, eu acho que tá O grandão lá tá ansioso, hein? Olha aí Filézaço, né? Eu não sou Eu não sou chegado Eu não sou chegado em carro branco Mas esse aqui é bonito demais Lembrando aqui de mandar um forte abraço Para o nosso amigo João Sérgio Ferrerone João Sérgio Ferrerone Para ele e para o Edu Ferrerone também É, do Ferrerone Para uma clube, né? Grandes irmãos que tá aí É isso aí, ó Olha aí Olha aí Olha aí Que foto Nossa, Merton Olha Miniatura desse carro aqui Tem que ser uma foto dessa, cara Muito lindo, véi Bacana demais Bom Merton vai terminar aqui Porque é porque a gente volta para encerrar com vocês Fazer entregando a pulminha já, hein? Ó O bicho já ficou bonito, hein? Uns pretinho no pneu Limpinha Dá até gosto, ó Ignorante, né? Ignorante demais O interior também Tá escuro, infelizmente, galera O interior tá uma delícia, tá vendo? Pode ir Pode ir Vamos de voltinha com o proprietário Feliz proprietário da pulminha, galera Pode ir, seu Waldir O senhor quiser virar a esquerdinha aqui? Sim Tá arrancando, hein? Oi? Tá arrancando Tá arrancando um pouquinho Arrancando Arrancando Aí, bichinho por dentro Passei um siliconinho Pra ficar um pouquinho mais bonito O pretinho Com o solinho dele Ê, pulminhas Aqui é o sonho de vocês Do senhor e do Renan Esse é nosso, rapaz Eu tive uma zero 80, zero Mesmo ano que essa? Mesmo ano que essa A gente comprei zero Concessionária Concessionária E os caras são todos 1600, igualzinho Essa GTS Perfeito Branca também? Não, era cinza Cinza Só seguir reto até o semáforo É, pulminha Ela é baixinha Ela é baixinha, né, rapaz Carrinho bem baixo Mas ela representa a baixa Sim É, sim, sim Pra andar Ela só Só a sensação Pra gente Você ficar acomodado, né? Sensação que você tem Que você tá sentado no chão, né? Exato Realmente Realmente Bem baixinha Se o senhor quiser virar a próxima direita A gente subir a Pedra Amaral Pra ver se dá uma esticadinha Não sei como que vai estar de trânsito Mas Ei, então o senhor já teve uns Desde daqui zero quilômetro Zero, zero, zero E era muito caro na época Comparado aos outros carros O senhor pegava um Fuscão Era equiparado a um diplomata Zero quilômetro Mais ou menos o valor Era de um diplomata Olha, rapaz Rapaz Era bem valorizado Um carrinho desse, então, né? Até hoje, né? Essa embreagem tá meio Eu acho que alguma Alguma reguladinha lá Tentar soltar ou apertar um pouco mais Se o senhor quiser virar a direita aqui A gente sobe na Pedra Amaral Direitinha Show de bola Puminha devagarzinho Vai ficando 100%, né? Mexe um negocinho aqui Seguir reto Aqui não tem pista pra pisar Aqui também, né? A próxima o senhor vira a direita Sem excesso Daqui é a próxima direita Mas pegar uma retinha nela Sentar o pé A bichinha tá gostosa, hein? Eu e meu pai A gente pegou um retão Graças a Deus Tava sem trânsito A bichinha gruda, hein? É uma cola, mano Esse aqui tá com platinado, né? Se tivesse tudo certinho Apesar que tá certinho na parte do platinado As velhinhas Aqui o senhor pode seguir reto É assim, sim Nas valetas, né? Pegar os motoristas de primeira viagem Não dá conta Raspa tudo Bate tudo Esquerda, esquerda E o Renan, tá vindo aí? Renan tá ansioso pra andar com a bichinha Ah, ele tá louco Esquerda novamente Mas deu uma melhoradinha, né? Puminha Show de bola Você já vê essa embreagem Sim Pode jogar pra dentro Vamos lá É, vamos fazer um review da puminha, galera Vocês estavam querendo É um carro muito bonito Os detalhes Bom, igual vocês ouviram Seu ódio ir falando Você tinha a opção Ou você comprou uma puminha dessa daqui Ou você comprou um diplomata Em 80 Bom, apesar que em 80 Eu não tinha diplomata, né? Mas Vamos considerar um Opala Comodoro, né? Aí Por dentro Aí, ó Os detalhes Tudo certinho Aqui a parte interna Vamos abrir o motor Vamos abrir o motor, galera Olha o motor aqui Vamos abrir o motor dela Opa Não é aqui Errei Bom, aqui a gente tem o tanque Igual do Fuscão Igualzinho do Fuscão Não muda nada Não, desculpa Não, desculpa Muda sim A entrada de combustível aqui Mas basicamente É o tanque do Fuscão Plaquetinha Uma GTS 1980 Chassi O step aqui Ele vai a Uma cinta, né? É uma cintinha Só que eu acho que Tamparam o buraco da cinta Tanto que eu tô até procurando Tentando garimpar com o Renan Se a gente consegue encontrar Esse cintinho aqui O número dela é 14.496 Não sei quantas unidades Foram fabricadas esse ano Deixa eu voltar aqui Pra fechar Fechadinha Vamos ver a parte interna Da boneca Forro de porta Olha o interiorzinho Que coisinha linda Ela é bem baixa, galera Olha que bacana Um boguinho da puma Vou pegar aqui Velocímetro Você tem um odômetro total Odômetro parcial Rotação Combustível E todos os Medidores Mostradores São puma original Aqui você tem o porta-luvinha dela, né? Porta-luva Manoplinha do câmbio A puma Console Aqui, inclusive, eu não sei o que é essa Olha o Renan aí Ô, chefe Você sabe o que é essa Essa alavanca? Essa daí é do ar quente É do ar quente, né? Eu imaginei que fosse É do ar quente, né? Alavanquinha do ar quente Aqui, o forrinho dela Aqui você tem as presilhas As presilhinhas Retrovisor Tapeçaria Aqui acho que é farol Pelo jeito Farol Limpador Limpador Não sei falar O que seria isso daqui, galera Meio diferente, né? Aqui você abre Abre aqui atrás O capô A tampa do motor, né? Aqui a trava da porta Você vira aqui a travinha A trava da portinha Fechado Tá aberto aqui Aí, ó O motorzinho Tudo de fibra Olha como ficou o motor, galera Os dois carburidores Siltro de ar Siltro de combustível Tanto que a gente tá vindo da Brasília Pra colocar aqui E tá aí o motorzinho A bichinha Ícone dos anos 80 Pra uma GTS E assim a gente encerra esse vídeo Da saga da Puminha Comentem aí o que vocês já acharam Da Pumosa Da Valentina Olha lá, galera Vamos tirar a capotinha da menina Que vocês tão queriam ver É assim que ela gosta de andar Aí sim Agora ficou bonito, hein? A mãe do Donald Tem só assim A cabela capota Você capota Aí fica tudo mais fácil Mas ficou bonito agora, hein? Até você vai ficar mais bonito Até eu vou ficar bonito Dentro dela Agora dá pra entrar de boa, moleque Eu falei pra vocês que não tava Rapaz Olha, bati até o Até o tupete vai pra trás Se andar aqui O tupete cai pra trás Olha lá, o Renan passa Para a brisa Agora dá pra vir por dentro O interior bonitinho, galera Tá um pouquinho mais brilhoso Ai, ai Vamos lá dar um rolezinho Vamos de Valentina Roda, tá de boa Se quiser virar a primeira esquerdinha Aqui, cara Cortar o trânsito um pouco Colminha Só o lancezinho da embreagem Que às vezes na saidinha Algumas ela dá aquela É, seu pai tá falando, cara Mas tentou tensionar, distensionar Pra ver se melhora Vamos vendo Vamos investigando isso daí Mas de resto eu véi Dei uma pegada, uma estigada nela, cara Que tesão de carro que tava, cara Que tesão Cara, mas ela sem capota É muito mais presença, cara Puta, que demais Aí se sente, né, cara O ventão na cara aqui É o que manda, né, cara Acho que o ventão tocou pra frente O banco, cara Ah, e agora sim Tem que ser no último trilho, né Virar a esquerdinha aqui Aqui seja feliz É que não tem roupa pisar, cara Se tivesse, ia ser um tesão Se tivesse Agora você pisa, ela vai Agora ela responde, né, cara Saudade, né, cara Se você quiser seguir reto aqui, cara Na próxima direita A gente pode subir ou... Na próxima não Se você quiser seguir reto Mais um pouquinho A gente sobe a Pedramaro E dá pra dar uma esticadinha Dependendo Não a próxima direita Mas eu acho que Uma, duas Na terceira pra frente Deve virar a direita Eu vou falando A gente consegue pegar Um trânsito Umas ruas mais limpas Sem tanto buraco E valeta E lombada Essa mão é pra esquerda E a Puma vai dar uma novela, cara Uma novela Uns dois, três vídeos Mas toma cuidado Que tem um valetão aí, cara Que o busão estraga tudo Próxima direitinha, cara Depois do busão Coisa linda de Deus Ela tá respondendo Direitinho Agora tá respondendo, cara Tá respondendo Eu quero ver na pista Esse carrinho, cara Que delícia que deve estar Direitinha de novo Direita a gente sobe A Pedramaral Vamos ver se Se tá tranquilo De trânsito Apesar que Tá quase no horário de pico O acelerador Tá mais leve É Só relando Só relando Ele já responde, né, cara Só faltou eu ver Esse lancezinho aqui Do combustível, cara Não via ainda Mas vai ter tempo ainda Ixi, daí é a novela Que vai ter tempo, cara Direitinha Ixi Tanta coisa que ainda não vai Fazer nela, cara Devagarzinho Aqui a mão é só Que lindo Se você quiser ir na direita Tira eu da UTI Primeiro passo Lindo Esse aí é direitinho Que nós vai virar Um na próxima Na outra Andreano, vai trabalhar É nessa? Não, é na próxima Desculpa Próximinha Agora Tá outra pegada Você anda com o carro Você não tem aquele esforço Pra dirigir ele Não tá amarrado Você não tem que Não tá amarrado Você fala Nossa, você vai com ela Não é um sofrimento Agora é uma curtição Direitinho agora É uma curtição Muda de É Você só rela Ela vai Ela tá limpa Cara Que delícia, cara Valeu a pena o sofrimento, né, cara Duas semanas, né, cara Ficou internada Na UTI aí, cara Mas Compensou, né O crime, cara Aí, ó Esse probleminha Essa saidinha Tá chata, cara Essa saidinha É isso que você fala, cara Você vê Eu não sei Tem hora que dá Tem hora que não dá Que trem que isso daí Que tá acontecendo, cara É sair devagarinho Teu pai falou que não faz Então, tem hora Agora você sai de uma vez Dependendo das vezes Ela faz, não faz Às vezes pode ser Regulagem da embreagem Lá, cara Isso que eu vou tentar Dá uma olhada O que pode ser Ou pode ser Parte interna Que já entra mais Porque eu acho que A regulagem lá no cabo Só muda a altura do pedal Tipo, que nem Ele vai acionar mais Soltando quase tudo Soltando menos Agora o acionamento Lá dentro é diferente Esquerdinha de novo Mas em vista do que tá Ó, tá uma delicinha, né, cara Pode jogar lá pra dentro Porque aqui fora Não sei se vai começar a chover Ah, pode deixar aqui É, bom que eu tiro Umas fotinho de novo Você vai tirar alguma Vou tirar mais foto Não, não vai não Pode deixar aqui na frente Que é melhor Daí eu tiro umas fotinhos também Agora vocês conseguem ver melhor A fulminha Com seus detalhes Olha que coisa linda Essa frentinha é muito linda também, cara É cromado isso aqui Ou é só pital? Cromado, cara Esse daqui é cromadão Ah, não Cara Parece que é uma camada Bem leve de metal, cara Metal cromado Que aqui tá Até descascando um pouquinho, eu acho É uma camada leve de metal E aqui se você colocar a mão por baixo Ela tem um rebarbo onde Que vai encaixado Tipo, uma capinha Isso aqui, e tal E assim terminamos a saga da Valentina Valentina, Valentina Que saudade Que vai ficar Só quem tava mais com saudade Era esse cara aqui, hein Tava com saudade, hein Grande Renato Passou com a gente aqui Três semanas Sim, foi Doze e pouquinho, quase três Eu tenho três, né, mano Segunda-feira faz três semanas Segunda que vem você tem três semanas É Pô, aí Os par de dias Aí entrou pra fazer os carburadores Aqui só for achando um pouquinho Não, a gente tem um negócio É Bom, e... Tudo passado do Renan Detalhe do Tucho aí Batendo com a minha Você entendeu A própria embreagem Deve ter alguma Mola do platô ali Que tá meio esquisita Então, três em plano O Norte se foi em primeira Pra dar uma trepidada Né, mas isso aí vai ser Justificado o óculos É... Foi passado tudo Na hora que for Remover o motor Pra consertar a embreagem Já vai se verificar ali A partir de cabeçote Já deixar tudo Melhor possível ali Pra gente fazer o ajuste final Que vai ser feito Onde vem Beleza? Mas o mais importante Melhorou o Renan Deu uma melhoradinha? Aprovado Tá com uma voz linda Certeza, cara É que tava Tava bem Impressão de andar Entendeu? A gente sabe Como profissional Que tá em torno de 80% Mais ou menos Do desempenho do carro Um pouco mais, talvez Né É... Se esforçamos Só aqui pra deixar O máximo possível Dentro das condições Que a gente tinha Foram excepcionais Renan deixou A liberdade de trabalhar Dentro do que nós fizemos Fazendo, fizemos Tá Mas ainda espero Dar uma volta nesse carro Renan, dar uma volta nesse carro 100% 100% 100% Uma puma mesmo E elas assim Se pisar assim E deixar um Ganhar O árbitro vai ser o seu Valdir Que ele tinha um 80x0 Ele vai ser o árbitro Valdir é o referência do Renan Entendeu? É o árbitro Bom, é isso galera Vou deixar um forte abraço Sempre pro pessoal das Pumas Pumaclube Pumaclube E tantos mais Nosso amigo Nossos servidores Ferrelloni também Tá? E eu aguardo Aqui a Valentina Voltar pra nós fazer Em breve É isso aí Isso aí Show 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 Parabéns Parabéns pelo serviço Show Show E qualidade Pumperdência Muito profissional Depois que você não encontra Assim Um espaço Extremamente profissional Extremamente É que nem um paciente Porque a gente vida com ela Por isso que se organizou É o mesmo É o modo que eles tratam É sensacional ouvir isso É uma brincadeira Eu acredito É Valentina Valente Exatamente Eu vou falar uma coisa Viu Essa guerreira aqui Ela passou por maus bocados Primeiramente Agora ela tá voltando A ficar novamente Como deve ser Beleza? As origens E é isso aí Olha lá Olha o Gaspar aqui E não é mentira Ele cabe lá dentro É isso aí Valeu Valeu Renan Valeu Valentina Meu amor Vamos sentir saudade De você Gatinha Valentina Valente Valentina Valeu Lá se vai Feliz proprietário Acho que o farol Tá desligado O farol Você ligou? Ah agora Ligou o farol Ah sim Ah só Filma a saidinha Com o celular pai Dá tempo sim A saidinha da pulminha Falou Mais um cliente satisfeito Aqui na Silvio Carburadores E vamos lá E vamos lá E aí chefe Olha o chefe Filmano aqui Olha esse mano Barbudo aqui Olha o tamanho da barba Do cara Olha a pulminha A pulminha vazando Tchau Tchau meninora Ele deve fazer uma super Ropeia isso aí Né cara Dá Dá O único pior é que o volante É um pouquinho pequeno Então você tem que pegar as manhas Mas esses violantes aí Já pega na perna dele Sim Já mexe com o joelho O fosca que eu tinha Arranquei o original E meti pequeno Senão Senão não dá pela altura A Renan parou de medir Quando tinha 18 anos 1,95 Olha o chefei Essa barba aí A meta de deixar a barba É aqui Olha aí É tá grandinha Uns dois meses já cresce tudo isso Né Então tem quem vai crescer primeiro A barriga ou a Show de bola É isso aí galera Valentina Valente Terminou a saga dela Por enquanto aqui Daqui uns dias a gente vai estar com ela De novo pra fazer os últimos ajustes Depois que trocar a grava E fazer os ajustes de cabeça Sexta-feira chefe Treze Sexta-feira não Hoje é dia dezenove Dezenove Dezoito 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 Sexta-feira Sete horas da tarde Da noite já né Da noite Vamos lá Vamos lá Tchau Obrigado